Olá, colegas! Hoje eu compartilho aqui com vocês cinco dicas de atividades para trabalhar o folclore com sua turma de educação infantil ou ensino fundamental 1, de forma remota ou presencial. Então, antes de tudo, já vai deixando o seu like, assiste até o final, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e vamos lá para a nossa primeira dica. Primeira dica, músicas folclóricas. Lembrando que a música folclórica é toda música que vai passando de geração em geração, sem ter necessariamente o autor, ela é produzida pelo próprio povo. As nossas sugestões, peixe vivo, indiozinho, a cobra não tem pé, marcha soldado e muitas outras, ainda pode estar usando para ficar mais divertida a hora de cantar essas músicas, algum instrumento musical feito de sucata. Nossa segunda dica, brincadeiras folclóricas. Então, aqui nós vamos ver algumas brincadeiras tradicionais passadas de geração em geração. Amarelinha, telefone sem fio, pula corda, peteca, pipa, barquinho de papel e brincadeiras de rodas, entoando músicas como Atirei o Pau no Gato, Pé de Carrapicho, O Sapo, Ciranda Cirandinha, entre outras canções que fazem parte da nossa cultura folclórica. Terceira dica, lendas folclóricas. Pode estar explorando a lenda folclórica de cada personagem, como a Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, Iara, Boitatá, entre as outras, ou pedir para a família conversar com a criança sobre alguma lenda que ela ouvia quando era criança, compartilhando esse momento no grupo. Nossa quarta dica, trabalhá-línguas ou parlendas, onde as crianças irão trabalhar a memorização e podem estar apresentando aos demais colegas. Aqui trazemos quatro sugestões, sapo no saco, doce, batatinha quando nasce e pinguelinha, entre outras várias que tem. Nossa quinta dica são comidas típicas folclóricas. Aqui pode estar conversando com as crianças sobre as comidas típicas de cada região, como por exemplo, no norte. Qual é a comida típica do norte? O peixe assado e o pato autocupi. No nordeste, o acarajé e a carne de sol. No centro-oeste, a galinhada e o arroz com pequi. No sudeste, a feijoada e o tutu de feijão. No sul, o pinhão assado, barreado e o churrasco. Ou ainda, propor que cada família escolha e faça uma comida típica junto com sua criança. Então, essas foram as nossas cinco dicas de atividades folclóricas. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, comentário, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Beijão e tchau!